Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geozinha e hoje eu vim trazer um vídeo informativo, mais para aquelas pessoas que são novas no jogo. Eu vejo muitas pessoas com dúvidas, perguntando quantos dados podem levar, quantos fragmentos ganham e hoje eu vim aqui dizer tudo que vocês precisam saber sobre o fim da season para que na próxima vocês não fiquem confusos, ok? Então vamos lá? Bem, a primeira coisa que vocês precisam saber é que isso aqui, que se chama Logic Patch, ele vai resetar, ele vai para o número zero quando começa a season e vocês podem levar até 100 dados para a próxima season, para rodar na próxima season. Se você levar mais de 100 dados, o resto vai desaparecer. Ah, Geozinha, mas eu tenho aqueles dados, né? Esses aqui. Eu compro dados sempre, ganho sempre 3, vai desaparecer também? Não. Um dia antes da atualização você tem que ter 100 dados, no dia seguinte você vai ter 104, que é 1 pelo login, que todo mundo ganha 1, e 3 por esse pacote, caso você tenha adquirido ele ou não, ok? Sabe esses papeizinhos que fica sempre no cantinho, em cima do Mental Map? Então, caso vocês queiram jogar na quarta-feira à noite e juntar alguns desses deductions review, vocês conseguem levar para a próxima season e conseguir mais alguns dados, certo? Essa é uma dica que eu sempre faço para rodar mais de 100 dados, ok? Nessa season vai ter uma coisa nova, que vai ser o novo sistema de Memories Fair. Tais a ver essas memórias todas aqui? Quando tiver atualização, vocês não vão mais encontrar ela. Ela vai estar apenas em uma essência, todas elas, menos essa primeira aqui. Ela vai estar aqui, porque contém a skin S do Reaper, só que a partir daqui, todas elas vão estar em apenas uma memória. Inclusive, essas três aqui. O conteúdo dessas três, né? Tirando as skins S, que são limitadas, elas vão estar em apenas uma memória. Então, não se espantem quando vocês virem que essas memórias todas desapareceram, ok? Vai ter um novo sistema de memória, onde você vai poder escolher, né? A skin que você gostaria de ganhar, caso venha uma skin A para você, um acessório que você gostaria de ganhar, caso venha um acessório para você, e uma skin B. A partir do momento que você recebeu essa skin que você gostaria de ganhar, você já não pode mais mudar. Só pode mudar na próxima season, ok? Esse é o novo sistema de Memories Fair, que o jogo está trazendo. Pode ajudar algumas pessoas, mas acho que outras vai ser um pouco complicado. porque com o sistema antigo, né? Que ainda nós temos, pelo menos se uma pessoa quisesse algo de determinada memória, era só ir lá e abrir aquela essência até conseguir. Já com esse novo modo, vai estar tudo lá. Então, você pode pegar algo aleatório depois da primeira vez, né? Então, infelizmente, acho que dificultou um pouco mais conseguir a skin que você quer. Mas pelo menos uma por season, é certeza que você consegue. Se você estiver em alguma guild, a sua guild, ela vai perder os pontos, todos os pontos. Vai ganhar as recompensas no tier que ela está no momento, né? E depois disso, vai ter que alcançar um novo ranking, certo? A lojinha, tudo que você comprou, que já não dá pra comprar mais, vai estar resetado. Então, você vai poder comprar mais, caso você tenha moedas. E os seus pontos pessoais também, você vai ter que conseguir mais. Tudo vai ser resetado nessa nova season, caso você esteja em uma guild, ok? Todo o começo de season, os ranks caem e vocês vão receber recompensas pelos ranks que vocês alcançaram durante a season anterior. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas recompensas, certo? E vocês vão descer pra esses níveis. Eu vou deixar aqui a tabela dos dois, tanto pra sobrevivente quanto pra hunter. Pra vocês terem certeza exata pra que rank vocês vão na próxima season, ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas que alguém possa ter com a season nova. É normal, muitas coisas mudam. E às vezes você começou agora, no meio da season, e não sabe como vai acontecer. Eu lembro da minha primeira vez, quando eu abri o Logic Pet e vi que eu tava na casa número zero, número um. E eu fiquei, o quê? Como assim? Eu tava tão longe. Foi muito frustrante. Espero que vocês não passem por isso, porque agora vocês têm a informação. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Pessoas que tenham dúvidas, começaram agora no jogo. Porque é importante, né? Assim, vocês não ficam frustrados. Sabem de todas as informações. E só se animam pra jogar mais e mais, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Porque tanto eu, como pessoas que jogam há mais tempo, que eu sei que tem muitos inscritos que podem nos ajudar. A tirar as vossas dúvidas. Vão estar aqui embaixo respondendo nos comentários, tá bem? Um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!